A gente vai falar de política, porque olha, enquanto tem Copa lá no Catar, aqui no Brasil tem muito trabalho. O presidente eleito Lula falou agora há pouco com a imprensa no CCBB aqui em Brasília, né? Que é o local escolhido onde acontece o trabalho da equipe de transição. Ele falou sobre indicação de ministros, o papel de Glaze Hoffman e da situação atual do Brasil. Vamos acompanhar. Olha, vocês perceberam que eu não tenho falado com a imprensa, porque eu estou esperando a transição terminar, me entregar o relatório para que eu possa conversar com a imprensa e dizer para vocês como é que nós encontramos o país, como é que nós encontramos a finança do país, como é que nós encontramos os ministérios. É um trabalho minucioso que está sendo feito por gente muito, muito representativa, muito responsável. E eu estou convencido que a situação do Brasil não é das melhores. Nós temos informações de que nós não teremos grande crescimento em 2023, se depender da política que está em vigor nesse país. Nós temos a obrigação e o compromisso de fazer esse país voltar a crescer. Nós temos o compromisso de voltar a gerar emprego. Nós temos o compromisso de trabalhar para que a gente possa reduzir a inflação e aumentar a produção de alimentos, principalmente os alimentos básicos, que é muito significativo na inflação do povo pobre. E nós estamos com a convicção de que nós vamos fazer esse país voltar a sorrir, esse país voltar a trabalhar, as pessoas vão voltar a viver como cidadãos livres, sem medo de miliciano, sem medo de ataques, como a gente tem visto acontecer todo santo dia. O fato de eu ter dito para a Gleice que ela não vai ser ministra é, na verdade, o reconhecimento do papel que a Gleice tem na organização política do PT no Brasil. A segunda coisa é que eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. Eu já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado. E vocês sabem que quando a gente ganha uma eleição, a gente governa com quem ganhou. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. Nós agora, semana que vem, ainda temos um processo de conversa com alguns partidos menores, mas que também estiver aliado conosco. Nós ainda temos algum segmento da sociedade que nós queremos conversar. Depois a gente, então, eu vou receber, vou ser diplomado no dia 12. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República, reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. O presidente eleito Lula também disse que o Brasil precisa da PEC da transição porque ela trata das necessidades básicas do nosso país e que espera que o parlamento aprove o texto do jeito que foi enviado ao Senado.